E aí pessoal, beleza? Vou mostrar como é que faz a instância Malícia, o pessoal tá muito atrás das espadas dela, das Meteor Escarlate, chama de Hela e Judex, espada pauta o cast muito boa, então nesse NPC você inicia e aqui é onde você entra, nesse NPC de cima, que é a instância Base Militar, tem que liberar a quest pra chegar aqui, tá gente? Mas é fácil, é uma quest só de palação, em 40 minutos, 1 hora, você libera e pra fazer a instância você vai ver que é menos de 5 minutinhos, vou colocar esse NPC, dizer que você já veio aqui, ele vai acelerar, vai pular o diálogo e você vai começar na instância já, tô aqui de durar o autocast, tô com 3 itens pra aumentar a chance de drop, né? Vamos lá Com consumíveis, pouca chicletinha aqui, que o meu acabou, mas vou usar quando chegar lá Essa primeira parte que eu faço, eu mobo tudo Pra matar de uma vez só, fica mais rápido, né? A instância 4 patas pra não morrer, né? Sou bobo Ó, a primeira parte já foi Aparece esse recado aqui em cima, ó Vai pra próxima parte, chega perto dos NPC Segunda zona, né? Segunda parte Vai aparecer novamente um monte de gente Um monte de caçadores Primeiro esquema, ó Moba, depois mata uma só É lógico, se você tiver ataque em área, né? Mas toma cuidado, tá gente? Que esses bichinhos aqui, eles são fortinhos Até Por mais que você seja level 100 Bate bastante, viu? Principalmente quando eu tô em fúria, assim 4 patas Juntou Ah, era Próxima parte Essa terceira parte aqui Tem um segredo, tá gente? Pode fazer no modo comum Que é você falar com o robozinho Depois vem aqui pro canto Vai aparecer os caçadores Você vem aqui pro canto Vai dar mó rolê Esses robôs aqui vão sumir Você vai dar toda a volta no mapa Ou você mata os caçadores Que irão aparecer aqui de frente Vai aparecer um nesse ponto e um nesse spot Geralmente eu mato esse rápido Fazendo isso Você já adianta essa parte De poder ir lá pro final Pra ir no portal Presta atenção Já vou conjurar a skill aqui, né? Enquanto ela cai Minha torna de repeta Vou falar com o robozinho Ó, apareceu Matei Fase 3 completa Bora lá Agora é só passar reto E não se preocupem, tá? Esses robôs Eles zeram seu HP Mas você não morre, tá? Às vezes fica alguns caçadores assim Igual agora apareceu Mas é só andar nessa linha Que eu andei Que tá tudo certo E o portal tá aqui, ó Já liberado E já chegamos na malícia Você viu que rápido Então Quem for fazer Não esqueça Essa dica é de ouro E agora a gente usa o consumível Uma goma de mascar, né? E reza pra dropar a espada Vamos lá, vamos ver Aí vocês vão ter que ver também Porque o meu pedido é gato cego Tá vendo? Porque ela dá jump E o miss E o miss canta, né? Vamos faltar crítico aqui Olha o que acontece Mas é quando acabou a jump E volta a cair de skills Ah, quem vier Lembra de trazer um abissal Ajuda muito no dano, viu? E hoje ela foi mão de vaca Não deu nada Eu dou só uma caixinha azul Uma caixinha roxa de padrão É isso, gente A distância é bem fácil Você viu? Não demorou nem 5 minutos Muito de boa Tchau Tchau Tchau